Eu estava conversando com o Rafael, que já nos trataram bem melhor. Filmando aqui, cara. Já nos trataram bem melhor, né? O que é que tem sobremesa hoje? Isso aqui é um palmito com maionese. E açúcar misturado. Isso. É sobremesa. Não, mas é sério, já foi bem melhor. Estou até embaraçado de mostrar para vocês o que tem hoje aqui para comer. Olha o que tem sobremesa aqui. Brownie, cookies e banana. Isso aqui é bom. Eu vou pegar uma, meu irmão. Eu sou atleta, posso comer? Uma. Vou comer duas. E peguei também uma fruta ressecada. Ressecada, dessecada, sei lá como fala. Isso aqui é o que? Damasco, sabe o que? Isso aí é vendido como damasco. É vendido como damasco. Mas as pessoas acham que comendo fruta... Ah, é fruta, eu posso comer fruta como sobremesa. Mas na verdade, a fruta, principalmente essa aqui, quando ela é ressecada, né? Quando ela fala desidratada, ela fica só frutose aqui. Tem muita fibra, mas também tem muita caloria. Frutose, sacarose, toda fonte de carboidrato. Diz que tem muito carboidrato. Mas eu posso, porque eu contei meus carboidratos de hoje. Agora são três e meia e a banda está se preparando para ir para o encontro com os fãs Meet & Greet. É onde, o nome já diz, alguns fãs vêm para se encontrar com a banda, tiram umas fotos, recebem alguns posts assinados. É claro que vocês pagam um pouco extra por esse ticket, né? Tendo a opção de quando eles vão comprar lá os ingressos. Mas como está tendo a rejeição do Covid, eles ficam afastados mais ou menos seis, alguns metros para trás da barreira lá, para evitar o contato direto com eles. Mas quando tem o Covid, eles ficam todos juntos, entendeu? É um grupo seleto, né? Claro. E é isso aí. Eles vão lá fazer algumas perguntas e vamos lá. Se vocês têm ideia como é que funciona, eu vou mostrar para vocês lá. Tchau. 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 Como o Megr hav, e o Megr HF UNA. Aqui nós vamos. Estamos aqui na sala de ensaio no chame room, e o senhor Stanley está brincando conosco. Brincando com os brinquedos, eu ia falar. Mas na verdade eu queria fazer umas perguntas pra ele Porque ele é brasileiro Mas ele falou que não consegue tocar e falar ao mesmo tempo Mas eu perguntei Por que que tá tocando tão baixinho Pra não atrapalhar os outros Ou é porque você é tímido Porque eu tô com um cara quieto Tocando metal No volume baixinho Pros aciões Não gosto de música alta Não gosto de música alta, né? Olha aí, cara Como te diz na minha terra Agora ele desenterrou A gente tem que tocar a bateria É Olha, ativa o volume um pouquinho aí, cara Só um pouquinho, fechei a porta ali, ó Vai aumentar o volume E plus fãz aqui pra... Pronto... E aí E aí O estranho, ele teve infância, viu? Dá pra notar que teve infância Não foi criado pela avó, não, viu? É Iron Maiden Iron Maiden Clássico, 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 Iron Maiden Aqui você pode ver como a banda Megadeth trabalha duro, os caras aqui não param um minuto. Mas é porque o Rafael tá ficando velho, machucou as costas. De vez em quando tem ficado ditando igual o Larry Bird do Boston Celtics. Não sei se a galera mais velha conhece e lembra. Conhece o Larry Bird? Ei menino, conhece o Larry Bird? Vamos falar? Conhece o Larry Bird? Não sabe o nome dele, né? É o nome do menino. Ei macho. Ei mano. Eu sei se o menino começou agora com esse garoto. Cadê meu carrinho? Se levando embora é meu carrinho. Ele já tá aqui no mundo é largado. Você tem que ser o melhor profissional. Esse menino eu esqueço o nome dele. Paulo. Paulo. Paulo Peçanha. Paulo Peçanha. Paulo Peçanha. O que é Paulo Peçanha mesmo? Sei lá. Não é bonito. Combina. É o Stanley. É o Stanley. O Stanley que eu sei que ia chamar de Stein. Stein. Stein, Stanley. Tudo igual. Cara de Paulo. Tem cara de Paulo? É. E aqui a galera do Megadeth trabalha duro. Então eu queria fazer um vídeo. Eu falei para o Stanley. Eu queria fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo para o meu canal. Só nos quatro. Vamos. Trocando uma ideia assim. Boa. A gente faz em inglês e depois muda para português. E depois em espanhol. Porra. Se quiser limão também não gostamos melhor. Ah, está. Fecha as mãos nisso. Pode ser. Pode ser. Vamos fazer aí um day off aqui? Vamos. Com café. Vamos. Vamos fazer um day off. Vamos fazer um day off. Se tiver um bourbon. Ah, você que é o cara que tem acesso. Acesso. O bourbon. Tá pedindo para mim? Deixa para mim. Toma do cofre. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso aí. O que você quiser. O que você quer? Eu não bebo porque eu sou atleta. Mas eu acompanho vocês. Tá desligado o bagulho? Tá. Tá, né? Tá. Red KBB. Red KBB. Red KBB. Eu bebo socialmente. Todo mundo sabe. Eu bebo. Não nego. Bebo. Socialmente. Eu bebo socialmente. Se você quiser. Tá, né? Essa foi nggak é. Ou seja. Com certeza a pacidade.